O aplauso de vocês chamamos Lívia Alves Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nesta hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Deus, mais uma vez, segurei minha mão A minha alma aflita, pede sua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nesta hora Senhor, vem e me leva além E o meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Me ajude a concluir minha fé Me ajude a concluir minha fé Sou pequena, eu não sei ficar de pé Sou de repente em ti, tão de repente em ti, tão de repente em ti Deus, chega ao meu favor Me ajude a concluir minha fé Sou pequena, eu não sei ficar de pé Me dá tua mão, me tira do chão Vem e me ajuda Vem e me ajuda Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nesta hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me ajuda Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nesta hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito O meu sonho de chegar está tão longe Senhor, vem e me leva além Me leva além 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 Senhor E aí garotinha, tudo bem com você? Então você tem quantos anos? Dez anos Dez anos E aí, vamos lá Nossos jurados estão avaliando, analisando, dando a nota agora aqui Para quem canta e hoje Com extrema responsabilidade Apenas um parênteses aqui, presta atenção O vereador, quando ele tem que fazer o trabalho dele O político Não fala o político Ele às vezes Ele é tido como uma pessoa antepática Quando toma as medidas sérias A população às vezes não gosta É necessário fazer aquilo Hoje, o papel de vocês é a mesma coisa Aqui, gente, ó Galera Pessoal de casa Os jurados vão ser verdadeiros na nota hoje aqui Doa que doente Não importa a nota Para vocês hoje O importante é que vocês participarem desse programa Estão aqui, tem a coragem de vir aqui cantar, não é mesmo? E estão fazendo a parte de vocês Tá? Tem gente de casa que critica Vai no site Coloca algumas coisas Que não deveria ter colocado Mas nós entendemos você ter casa também Portanto, você que canta Está aí criticando Vem cantar aqui também Você acha que é fácil, né, Joaquim? Venha fazer o show aqui, Joaquim Nilo, é verdade E o importante dizer Que nós vamos acompanhar a evolução do candidato Ele vai se apresentar hoje Pode não ter ido muito bem hoje Mas vai na próxima apresentação Fazer um belo trabalho E melhorar a sua pontuação Esse é o objetivo do nosso programa, Joaquim Não é mesmo, Rose? O que que se fala pra nós dela? Qual é a sua nota, Rose? 6.5 Joaquim 7.5 Priscila 7.5 Fala pra nós, Priscila Começamos com você hoje Primeiramente, Lívia, parabéns, tá? Pela coragem Porque realmente não é fácil, viu, Nilo? Tá aí em cima Viu vocês aí, ó Não é fácil até aqui, não Olha só Vou só dar uma dica pra você Tenta cantar canções um pouquinho mais altas Pra sua voz Porque a sua voz, ela é alta Então tenta cantar uma Aline Barros Tenta cantar uma Cassiane Que daí vai ser cada vez mais dez, tá bom? Então tá bom Obrigado, garotinha Valeu pelo show Aplausos pra ela